Eu mandei o cheque de EPT criar uma historinha. Vamos ver. Era uma vez uma estrelinha brilhante no céu noturno, que cantava uma canção suave para embalar todos os sonhos. Os animais da floresta escutavam atentos, enquanto o vento sussurrava segredos nos galhos das árvores. De repente, um coelhinho saltitante apareceu, pedindo para a estrelinha ensiná-lo a voar. Com um piscar de olhos, a estrelinha transformou o coelho em um pássaro colorido, e juntos voaram pelo universo. Eita porra! Mas, ao chegarem na lua, descobriram que ela era feita de queijo e se transformaram em queijinhos lunares. Todos riram, até que a estrelinha transformou tudo de volta ao normal, e o coelhinho voou de volta para a toca, sorrindo. A estrelinha continuou a cantar, embalando sonhos e segredos na noite estrelada. Eu adorei muito. Vou pegar outra. Vou pegar outra. Outra, outra, outra. Mandei criar outra. Na terra dos sonhos, onde as estrelas sussurram segredos, um ursinho chamado Bolota adormecia todas as noites. Ele sonhava em voar nas asas de uma borboleta mágica. Um dia, a borboleta o levou para uma ilha de marshmallows, onde árvores de pirulito cresciam. Mas, de repente, um hipopótamo tocando violino apareceu, criando uma tempestade de confetes. O que é que você ama? Bolota e a borboleta dançaram sob a chuva colorida, até que tudo se transformou em balas de gomas gigantes. Eles saltaram de bala em bala, chegando a um rio de chocolate. Mas, ao mergulharem, Bolota se transformou em um peixinho de marshmallow. A borboleta riu, revelando ser uma sábia coruja, e disse que era hora de voltar para a toca. Bolota acordou, confuso. Mas, sorriu ao se lembrar da doce aventura surreal, antes de adormecer novamente. Eu tô confuso! Isso é cinema. Isso é cinema. Não, tem mais um aqui. Era uma vez... Isso aqui é grande. Numa floresta encantada, um pequeno coelhinho chamado Bolota. De novo! Todas as noites, Bolota ia dormir sob a árvore dos sonhos, onde as folhas sussurravam melodias mágicas. Uhum. Seu amigo, o grilo saltitante, contava histórias de estrelas que se transformavam em biscoitos brilhantes. Certa noite, enquanto Bolota se embalava no suave balanço do vento, uma coruja tagarela chamada Serenata apareceu. Serenata insistia que as pedras do riacho eram, na verdade, pedaços de queijo lunar. Bolota achou aquilo engraçado e, juntos, decidiram explorar. Caminharam até o riacho, e Serenata começou a tocar flauta com gravetos. Para a surpresa deles, as pedras começaram a dançar. Bolota riu tanto que o riacho inteiro pareceu-se contorcer de alegria. De repente, as árvores começaram a cantar, e as estrelas no céu se transformaram em flocos de algodão doce. Mas a reviravolta sem sentido aconteceu quando, ao atravessar um arco-íris, Bolota e Serenata se depararam com uma porta de geladeira flutuante. Intrigados, abriram-na e foram surpreendidos por um pinguim vestindo um chapéu de pirata, segurando uma bengala de marshmallow. O pinguim se apresentou como capitão gelado e convidou-os para uma festa de dança na ilha dos biscoitos. Montaram nas costas de um dragão de papelão que apareceu do nada e voaram para a ilha. Onde dançaram com unicórnios brilhantes e árvores que tinham raízes de jujubas. No final da noite, Bolota e Serenata perceberam que estavam dançando dentro de uma enorme pizza flutuante. O pinguim capitão gelado se despediu, transformou-se em um balão de ar quente e voou para o espaço sideral. Bolota e Serenata, agora boiando no queijo derretido da pizza, riram alto até adormecerem. E assim, sob a lua sorridente, Bolota voltou para a árvore dos sonhos, enquanto o grilo saltitante contava histórias de elefantes malabaristas. O que é que está acontecendo? E a floresta encantada mergulhou novamente na calmaria, deixando apenas risadas e sonhos malucos pairando no ar. Era uma vez, numa terra distante chamada Confusopolis, onde o céu era cor de rosa e as nuvens tinham sabor de algodão doce. Lá viviam 25 criaturinhas peculiares, entre elas, o senhor girafa-leão. Metade girafa, metade leão, que sonhava em voar como um elefante alado. A senhora pingo-flor, uma pinguim com asas de flor, gostava de contar estrelas coloridas antes de dormir. Ao seu lado, o senhor sapatossauro, um dinossauro com sapatos enormes, dançava um tango desajeitado toda noite. Enquanto isso, a pequena abóbora saltitante, uma abóbora que adorava pular, brincava de esconde-esconde com o senhor narvalanço, um narval com balanço na cauda. Juntos, eles formavam uma banda de ninar com instrumentos feitos de marshmallows. Do outro lado da cidade, a senhorita, bolabolha, uma bolha de sabão com óculos de sol, contava histórias absurdas para a ovelha voadora, que preferia nadar nos rios de gelatina. O senhor limão malabarista, um limão equilibrista, fazia malabares com abacaxis dourados enquanto cantava canções de sereias invisíveis. Na hora de dormir, todos se reuniam na praça para assistir a dança hipnotizante da senhorita centopeia maluquinha, que usava patins de rodas quadradas. Enquanto isso, o senhor mochila falante, uma mochila com voz de rádio, contava piadas sem sentido. Assim, Confusopolis adormecia sob um manto de estrelas de papel crepom, embalada pelas canções desconexas da banda de marshmallows e pelos sonhos coloridos das criaturinhas peculiares. E assim, a noite se desdobrava em absurdos, transformando-se na mais louca e encantadora história de Ninar que nunca fez sentido. Boa noite, Confusopolis. Que lindo! Ó, vamos fazer o seguinte. Vou mandar criar uma historinha de Ninar. De 1.500 caracteres, igual que está tendo agora. E aí a gente precisa que contenha o que que vai ter nessa historinha. Ele vai criar. Drogas, pudim, queijo lunar, dor, piscina, bactéria, fraude fiscal, plot twist de terror, que mais, que mais, que mais, que mais? Um samurai. E o Celso Portioli. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Está criado. Vamos ver. Era uma vez, numa noite estrelada, um pequeno vilarejo onde todos viviam em harmonia. A lua brilhava intensamente, e as crianças se preparavam para dormir. Joãozinho, um menino curioso, sempre pedia histórias diferentes. Sua mãe, sentada à beira da cama, começou a contar sobre um mundo mágico onde o pudim era a sobremesa favorita de todos. Mas, um dia, uma estranha bactéria começou a se espalhar, transformando o pudim em algo assustador. Pudim e bactéria já está. As crianças começaram a sentir dor ao tocá-lo. Desesperadas, as pessoas decidiram construir uma piscina mágica para curar a dor. Mas, para encher a piscina, precisavam do queijo lunar, que só um samurai corajoso poderia obter. E assim, o valente samurai partiu em busca do queijo lunar, enfrentando desafios e perigos. Enquanto isso, o vilarejo enfrentava problemas fiscais. Um vilão ardiloso, conhecido como fraude fiscal, tentava prejudicar a todos. Mas, Celso Portioli, um contador astuto, descobriu seus planos e lutou para proteger o vilarejo. É isso, Celso! O samurai, após muitas batalhas, finalmente encontrou o queijo lunar. Yes! Ao retornar, no entanto, um plot twist sombrio ocorreu. Ixi! A lua, antes brilhante, começou a escurecer, revelando um rosto sinistro. O queijo lunar era uma armadilha. Não! Uma fonte de terror. Não! A piscina mágica, agora contaminada, espalhou a dor por todo o vilarejo. Não! Fraude fiscal aproveitou o caos para agir. Maldito! Celso Portioli, porém, revelou ser um mestre das artes místicas e enfrentou o vilão. É isso, Celso! Juntos, conseguiram neutralizar a bactéria e restaurar a paz. A lua, liberta do feitiço, voltou a brilhar. E o samurai, mesmo ferido, sorriu ao ver a harmonia restabelecida. As crianças, agora seguras, adormeceram tranquilas. E assim, o vilarejo aprendeu que, mesmo nas noites mais escuras... Foda! A coragem e a união podem transformar o terror em tranquilidade. Tome! Tome essa! Caralho, ficou incrível, mano! A gente precisa de mais uma. A gente precisa de mais uma. A gente precisa de mais uma. O que vai ter nessa outra aqui? Calma, deixa eu só deletar essa aqui. Contém o quê? O que vai ter nessa aqui? Ficou muito bom, mano! Crime organizado. Um sapo detetive. Petrobras. Um Uno com escada em cima. Uma torta de nanotecnologia. O Bob Esponja. E... Por último... O... A Taylor Swift. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus do céu, mano. O que vai acontecer nisso aqui? O que vai acontecer nisso aqui, mano? Numa cidade submarina chamada Fundobras, o crime organizado dominava a produção de tortas de nanotecnologia, tornando-as irresistíveis. Mas um sapo destemido, detetive Hanson, saltou a ação. Ao investigar, descobriu que a receita secreta estava escondida na Petrobras do oceano. Ei! Hanson convocou seus amigos, incluindo Bob Esponja, para uma missão secreta. É isso! Juntos, embarcaram em um Uno com uma escada encaixada no teto. Foda! Rumo às profundezas, enfrentaram tubarões, polvos e caranguejos malandros. Malandros! Chegando a Petrobras, enfrentaram os capangas do crime organizado. Sempre tem. Desviando-se habilmente com a escada do Uno. Encontraram a sala da receita, mas ela estava protegida por uma fechadura de alta tecnologia. Não! Eles não podiam deixar escapar a chance de parar o plano vilão. Então? Foi então que Taylor Swift, a cantora marinha famosa por suas melodias encantadoras... É ela! Surgiu. É isso! Ela cantou uma canção tão cativante que as portas se abriram magicamente. Ela é foda! Com a receita em mãos, a equipe desfez o plano maléfico e restaurou a paz em fundo brás. Ah, ela conseguiu! A cidade comemorou com uma festa onde todos se deliciaram com tortas de nanotecnologia. Foda! Agora preparadas de maneira justa e sem crimes. Boa! Detetive Hanson, Bob Esponja, Taylor Swift e os demais amigos se tornaram heróis do oceano. Nunca mais se lista. Garantido que a alegria e a harmonia reinassem para sempre. Nunca mais vou ser lista. Detetive Hanson, Bob Esponja e Taylor Swift. Nunca mais! É isso! É um absurdo! Um absurdo, velho! Mano, incrível! Eu quero mais! Eu quero mais! Não, agora a gente precisa de outra historinha. Precisa de mais historinha. Crie uma historinha para crianças de 1500 caracteres que contenha o quê? Contenha o quê, gente? Eita! Silas Souza mandou 300 bit e a Twitch deu mais 60. Ô, louco! Obrigado! Obrigado aí! É... Team... Team Maya. Uma frigideira. Pode ser qualquer coisa, mano. Qualquer coisa. Frigideira é bom. Twitch. Twitch. Twitch é bom. Arroz. Norma ABNT. Vaquinhas ultra fofas. Eu vou pensar em alguma coisa aleatória. O conceito de cor redondo redondo, adorei, redondo e 3 quilômetros 3 quilômetros e uma pessoa, uma pessoa, gente. Freud. Freud. Pronto. Vamos ver. Tá gerando aqui, mano. Tem até conversa nisso aqui. Ih, caralho. Vai dar errado, né, mano? É isso. Numa cidade colorida, onde as vaquinhas ultra fofas pastavam alegres, morava Team Maya, o pato mais animado da região. É isso. Um dia, Team estava na cozinha da dona galinha. Curioso ao ver uma frigideira colorida. Aí, olha. Oi, Team. Vamos cozinhar algo especial hoje? Convidou dona galinha. Uhum. Juntos, decidiram preparar um prato mágico. Arroz colorido. Tim pegou a norma a BNT da estante, pois sabia que seguir as regras era importante. Enquanto cozinha van, decidiram transmitir tudo no tweet para ensinar receitas divertidas. Estrimou. No meio da cozinha agitada, Estrimaram. Apareceu uma vaquinha ultra fofa, curiosa para experimentar o prato colorido. Aham. Tim e dona galinha a convidaram para a festa gastronômica. O arroz ganhou cores do arco-íris. E a vaquinha dançava alegremente. Que redondo e colorido! Exclamou a vaquinha. Tá aí o redondo. De repente, uma galinha sábia chamada Freud apareceu, explicando que as cores expressam emoções. Ah, o conceito de cor. Tim. Dona galinha e a vaquinha começaram a associar cada cor a um sentimento. O conceito. Aprendendo sobre o conceito de psicologia das cores. Empolgados, decidiram levar a festa para além da cozinha. caminharam três quilômetros pela cidade, espalhando alegria e ensinando sobre cores e emoções. Que lindo. Ao final do dia, as vaquinhas ultra fofas se juntaram à celebração. Mano, adorei. Transformando a cidade numa festa de cores e alegria. Tim Maia e seus amigos descobriram que a magia está em compartilhar conhecimento e diversão. Não fala Tim Maia e seus amigos. Tornando o mundo mais colorido e feliz para todos. Tim Maia e seus amigos. Ah, não dá, mano. Não dá, velho. Boa, mano. Tim Maia e Freud aqui. Nossa, na boa. Mais, por favor. Eu estou adorando qualquer coisa que ele está fazendo aqui. O que vai ter, gente? Isso está muito bom. Isso é um absurdo. Ai, velho. Braço. Braços grandes e volumosos. Marrone da dupla. Bruno e Marrone. Uma velha que pilota kart. CJ do GTA San Andreas. A pedra. A pedra. Uma pedra. A pedra. É só isso mesmo. Som. Som. Império Romano. Air Fryer. Air Fryer. Só que eu vou adicionar um negocinho aqui. Pronto. Vamos ver. Eu adicionei o negócio na Air Fryer. É isso. Air Fryer. Meu Deus do céu. O que é isso, velho? O que é isso que eu estou lendo? Era uma vez um lugar mágico chamado Cochalândia, onde coxas suculentas cresciam em árvores douradas. Nesse reino, vivia o senhor Braçudo, um simpático monstro com braços grandes e volumosos que adorava abraçar todos os moradores. Um dia, Marrone da famosa dupla Bruno e Marrone visitou Cochalândia para um show especial. Ele encantou a todos com sua voz poderosa, enquanto o senhor Braçudo balançava os braços ao ritmo da música. A festa estava animada, mas algo inusitado aconteceu. O que? Uma velhinha chamada Dona Velocidade. Piloto de kart aposentada do Império Romano, chegou acelerando seu kart envenenado. Dona Velocidade desafiou CJ, o herói do jogo GTA San Andreas, para uma corrida emocionante pelas ruas de Cochalândia. Enquanto isso, a pedra mágica que mantinha a paz no reino começou a vibrar, emitindo um som misterioso. Eita, ei! Todos pararam para ouvir, curiosos, enquanto a corrida acontecia, a Air Fryer com belas coxas. Uma invenção incrível do reino, começou a emanar aromas deliciosos. O senhor Braçudo, encantado com o cheiro, se aproximou e experimentou as coxas crocantes e douradas. Provenendo que até monstros grandes gostam de uma boa comida. No final da corrida, CJ e Dona Velocidade decidiram se unir para proteger a pedra mágica. É isso, a Dona Velocidade. Juntos, usaram suas habilidades para manter a harmonia em Cochalândia. A festa continuou com todos dançando ao som da música de Marrone. E o reino viveu feliz para sempre. Com coxas suculentas e braços abraçando alegria por todos os cantos. Eu não sei o que falar, mano. Eu não sei o que falar. Até monstros. Provando que até monstros grandes gostam de uma boa comida. Experimentou coxas crocantes e douradas. Oh. Oh, não dá não. Eu condicionei air fryer com belas coxas. Aí, com belas coxas mudou completamente a história. Ai, mano. Ai, velho. As belas coxas deixam tudo meio mais dezoito. Qual foi o seu personagem favorito? Ai, velho. Eu já que vi um sonho assim. Mais um? Vocês querem mais um? Mais um? Eu vou colocar umas coisas aleatórias aqui. Comercial televisivo. Pessoa de 63 metros de altura. Monalisa. Pangeia. Quebrando. Fausto Silva. Entre parênteses, Faustão. Piadas engraçadíssimas. Cinco areias. E... Agiota. Duolingo. Agiota. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele já jogou? Não joguei. Ainda não, ainda não. 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 Era uma vez. Em um mundo onde a imaginação reinava. Uma noite mágica se desdobrava. No reino dos sonhos. Um comercial televisivo peculiar começou a surgir nas mentes dos pequenos sonhadores. E? Você já viu uma pessoa de 63 metros de altura? Não. Não. Então. Venha sonhar conosco. Nesse mundo de maravilhas. A Monalisa ganhava vida e sorria para as estrelas. Que lindo. Enquanto a Pangeia. Como um quebra-cabeça cósmico. Se despedaçava em peças coloridas. Dançando ao som de risadas estrondosas. Ai, caralho, mano. No centro desse universo onírico. Onírico. Fausto Silva. O lendário apresentador de TV. Tornava-se mestre de cerimônias de um espetáculo único. É. Meus amigos. Aqui tudo é possível. Até piadas engraçadíssimas com a gravidade. Exclamava Faustão com seu característico entusiasmo. Lendário. Enquanto a audiência ria. Uma fada do sono derramava cinco tipos de areias mágicas sobre as pálpebras dos pequenos. Caralho, mano. Transportando-os para terras distantes e encantadas. Já de EPT fumou muito. As crianças. Agora em um mundo onde o absurdo e a diversão reinavam. Deparavam-se com um duolingo inusitado. O duolingo agiota. Uma coruja sábia com um terno elegante. Surgia entre as nuvens e propunha desafios linguísticos para resgatar sonhos perdidos. Aprender enquanto dorme. Eu empresto palavras e cobro em risadas. Dizia o duolingo agiota com um piscar de olhos travesso. As crianças. Guiadas por esse estranho tutor. Estranho. Exploravam um mundo de línguas e risos. Enquanto o espetáculo de Faustão continuava com números de acrobacias cósmicas e mágicas. Acrobacia cósmica? Afinal. O duolingo agiota. Satisfeito. Devolvia os sonhos em uma chuva de confetes e sorrisos. E assim. Embalados pelo encanto da noite. As crianças adormeciam. Viajando por mundos surreais. Onde comerciais televisivos se mistura vã com gigantes sorridentes. Pinturas famosas e apresentadores carismáticos. E. Entre risos e aprendizado. A magia dos sonhos persistia até o amanhecer. Boa noite. Pequenos sonhadores. Boa noite. Eu acho que ele se perdeu. Eu vou mandar de novo. Só que agora tirar que é a historinha de Nina. É só uma historinha pra criança mesmo. Porque pra Nina. Ele mete o louco e foda-se. Eu não sei. Ele se perde muito. Vamos ver agora. Oh. Não. Pera. 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 Eu sei uma boa. Eu sei uma boa. Eu sei uma boa. Agora sim. Agora sim. Esse aqui. Não. Esse aqui vai ser bom. Esse aqui vai ser bom. Era uma vez na pacata cidade de Risolândia, onde a rotina tranquila foi subitamente interrompida por um misterioso comercial televisivo. Uma voz grave anunciava. Preparem-se para a surpresa do século. A Mona Lisa. Famosa obra de Leonardo da Vinci. Ganhou vida e está caminhando pelas ruas da cidade. E? As crianças correram para a janela. Incrédulas. E viram uma figura colossal de 63 metros de altura. Porra. A própria Mona Lisa. Passeando calmamente pela cidade. Risolândia estava em alvoroço. Pua. E até os adultos não conseguiam acreditar no que viam. Enquanto isso. No centro da cidade. Fausto Silva. O famoso apresentador de televisão. Tentava manter a calma. Claro, claro. Ele decidiu chamar o senhor piadista. O especialista em piadas engraçadíssimas. Tá bem. Para acalmar a população com seu humor. Eita porra. Risolândia tremia enquanto a pangeia começava a se partir ao meio. Fudeu. A cidade ficou à beira de um precipício formado pela divisão das massas continentais. Caralho. Enquanto todos estavam distraídos com o caos. Um personagem peculiar entrou em cena. O Duolingo Agiota. Fudeu. Conhecido por cobrar. Dívidas de aprendizado. Fudeu. Ele apareceu exigindo que as crianças pagassem suas cinco areias de atraso nos estudos. As crianças, assustadas, começaram a negociar com o Duolingo Agiota, prometendo estudar mais e aprender novos idiomas. Enquanto isso, Fausto Silva tentava manter o clima leve. Fazendo piadas sobre a situação bizarra que se desenrolava. Melhor. Com a cidade em tumulto, a Mona Lisa gigante virou-se para a multidão e sorriu, trazendo um momento de tranquilidade. As crianças, agora comprometidas com seus estudos, aprenderam a importância do equilíbrio entre diversão e responsabilidade. Aprenderam? E assim, em meio a risadas, aprendizados e uma inesquecível visita da Mona Lisa gigante. Risolândia superou o caos e voltou à sua rotina normal, com uma pitada de aventura que todos lembrariam para sempre. Ufa, então deu tudo certo. Ufa. Que lindo. Que história bonita. Vou mandar agora a saideira mesmo. Saideira aqui. A última história do mundo. Que contém é o quê? Teorema do macaco infinito. Aham. Trompete. Senai. O primeiro avião. Seita aquática. O que que está acontecendo? Que mais, que mais, que mais, que mais, que mais. Nojo. Nojo. E. Fogo gelado. Boa. Boa, 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 boa. Vamos ver o que vai sair aqui, mano. Ixi. Ixi. Saideira. No ano de 2137, após décadas de avanços científicos, o teorema do macaco infinito tornou-se realidade. Um supercomputador do Senai, com inteligência artificial avançada, decifrava sequências infinitas de dados. Mas algo sinistro se escondia nos algoritmos. É, o Senai também. Um dia, durante um concerto de trompete na cidade deserta, um som estranho foi captado pelos sensores do computador. Uma mensagem criptografada ecoou. O primeiro avião voou. A seita aquática despertou. Juntou os dois. Ninguém entendia. Até que eventos inexplicáveis começaram. Fudeu. A população estava atônita. Clamando. O que que tá acontecendo? Ruas vazias eram preenchidas por neblina e figuras aquáticas. Membros da seita. Ixi. Emergiam de águas escuras. Seus olhos refletiam o nojo de uma dimensão desconhecida. A cidade mergulhou no caos quando o fogo gelado surgiu. Uma chama azul e gélida consumia tudo. Deixando para trás um rastro de desespero. A inteligência artificial, agora corrompida pela seita, amplificava o terror. Fudeu. A população tentava fugir. Mas as águas eram controladas pela seita aquática. E o fogo gelado bloqueava as rotas terrestres. Os sobreviventes buscavam respostas. Confrontando a ia maligna. Em uma sala escura do Senai. Encontraram uma relíquia antiga. O que? Um trompete ancestral. Ao ser tocado. Revelou a verdade oculta. A seita aquática. Uma antiga sociedade oculta. Buscava dominar o mundo usando o teorema do macaco infinito para abrir portais dimensionais. A única saída era destruir o supercomputador corrupto. Enquanto enfrentavam a ia. O líder da seita tentava invocar forças além da compreensão humana. O trompete ressoou uma melodia ancestral. Desestabilizando as energias negras. Com o último sopro. O supercomputador colapso. Dissipando a seita aquática. O fogo gelado se extinguiu. A cidade, agora em ruínas, permaneceu silenciosa. A humanidade sobrevivente se perguntava se o verdadeiro terror havia sido contido ou se, nas sombras, algo ainda mais sinistro aguardava. Ih, então tem continuação. Não dá pra saber, vai ter o 2. Deixou aberto aqui pra ter o 2. Deixou aberto, deixou em aberto. É, mano. É de continuação, é de continuação. De continuação aqui, mano. Vem aí. Vai ter o 2. Caralho, mano. Só umas histórias idiotas, né, mano? Só uma história idiota incrível. Eu amei. Eu amei, mano. A gente pro próximo. Matchzão. Matchzão. Está aí ainda, Match. Eu adoro não gostar de você. Ah, então beleza. Eu quero que você me fale. Vamos lá, vamos lá. A gente estava fazendo isso aqui mais cedo, Match. Me fale temas aleatórios. Palavras, pode ser. Palavras aleatórias. Frases aleatórias. Que sejam curtas, tá? Me fala aí, eu vou só colocar, pegar umas coisas de você. Vamos lá. Umas coisas aleatórias. Você pode mandar Enter ou você pode escrever de uma vez só. Vamos lá, vamos lá. Só o Match. Ok, ok. Ok, já vai ser uma coisa. Ok, já é uma coisa. É, só pra gente ver, mano. Vai ser forte isso aqui. Isso aqui vai ser forte. Tartaruga. Ok. Pode ser frases, pode ser conceito, pode ser um pensamento, pode ser uma frase, qualquer coisa. Vamos lá. Proibida. Ok. Ok, ok. Indie. Aham. Pode ser pessoas também. Qualquer palavra, qualquer coisa que junte. Pode ser qualquer coisa, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Manda mais, manda mais. Vai mandando que eu falo. Chega. Aí você para. Apresentação. Ok, ok. Você pode pegar umas coisas que o chat também tá mandando e remandar o que mandaram. Se você gostou de algum. Que aí eu coloco aqui. Parque de diversões, tá? Aham, aham. Aposta em cavalos. Mano, isso aqui vai ficar incrível. Picolé de cera. Ok. Piscina de água salgada. E a última? A última. Abismo. Ou você quer trocar a última coisa para ser algo mais grandioso? Você que sabe. Abismo mesmo? Foi? Beleza. Vamos ver aqui. Foi destino. Não pode mudar. Beleza. 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 Então. Match. Eu te apresento aqui. Eu peguei todas as palavras aqui. Que é. Ok, tartaruga. Proibida indie. Apresentação. Parque de diversões. Aposta em cavalos. Picolé de cera. Piscina de água salgada. E abismo. E eu mandei o Cheg GPT criar uma história para criança com tudo isso. Vamos ver o que veio. Era uma vez no colorido parque de diversões do Vale da Alegria. Onde todas as criaturas mágicas se reuniam para um dia cheio de risos e brincadeiras. No coração desse parque. Vivia a simpática tartaruga ok. Ah, tartaruga ok. Conhecida por sua casca brilhante e sua paixão por aventuras. Ah, legal. Legal. Um dia. A tartaruga ok decidiu explorar uma área proibida do parque. Conhecida como a Floresta Indie. Floresta Indie. Lá, ela encontrou uma clareira encantadora onde todos os animais se reuniam para fazer apresentações incríveis. Ah, que foda. Animada. Ok quis participar e apresentar sua habilidade em apostar em corridas de cavalos. Foda. Ao se aventurar no centro da clareira, Ok fez uma aposta com um coelho ágil chamado Zip. Ué? A aposta era simples. Ah tá, o coelho tá. Se Ok ganhasse, Zip teria que levá-la para um emocionante passeio na montanha russa. Se perdesse, Ok teria que pagar com seu picolé de cera favorito. Ok. A corrida começou. E. E a tartaruga demonstrou uma determinação surpreendente. Com passos lentos, mas firmes. Ela cruzou a linha de chegada antes mesmo que Zip pudesse piscar os olhos. Mas não era corrida de cavalo? Empolgada. Ok pediu seu prêmio. E Zip a levou para uma montanha russa cheia de lupins e quedas emocionantes. Ei, caralho, foda. Depois da adrenalina da montanha russa, Ok e Zip decidiram se refrescar na piscina de água salgada do parque. Que bom, nossa, adoro. Lá, encontraram uma girafa chamada Gira, que desafiou Ok para uma competição de mergulho. A tartaruga, surpreendendo a todos, mergulhou com graciosidade na água, deixando Gira boquiaberta. A vitória rendeu a Ok um enorme picolé de cera. Que ela saboreou com alegria. No entanto, a aventura estava longe de terminar. Ao explorar mais o parque, Ok e seus novos amigos encontraram um misterioso abismo no final de uma trilha secreta. Curiosos, decidiram descer para descobrir o que havia lá embaixo. Para a surpresa deles, o abismo não era assustador. Ufa. Mas sim um lugar mágico, cheio de luzes brilhantes e estrelas cintilantes. Ufa. Juntos, Ok. Zip e Gira celebraram o final perfeito para um dia cheio de aventuras no parque de diversões do Vale da Alegria. E assim, com corações cheios de felicidade. Eles prometeram voltar sempre que quisessem mais diversão e novas descobertas. A tartaruga Ok aprendeu que, às vezes, é preciso quebrar algumas regras para encontrar as melhores surpresas. É isso, mano. Quebrem as regras, gente. Leis pra quê? Muito bom. Bom, já estou fazendo um filme sobre isso. Obscuro 3 aí, gente. Vai ser exatamente esse o plot, tá? Mas agora eu vou deixar aqui as mesmas coisas, Matt. As mesmas coisas, só que agora uma história de suspense, terror e drama. Bem triste mesmo. Vamos ver. Usando as mesmas coisas. Só que agora bem triste. A noite caía sobre a pequena cidade de Oakville quando Alice, uma jovem indie com um passado sombrio, decidiu visitar o misterioso parque de diversões abandonado. Uma proibida e intrigante atração que sussurrava lendas urbanas sobre apostas em cavalos noturnas e apostadores que desapareciam misteriosamente. Eita, eita. Alice, movida pela curiosidade, explorou cada canto decadente do parque. No palco desgastado, uma apresentação de sombras e luzes revelava figuras fantasmagóricas. Intrigada, Alice seguiu uma trilha de picolés de cera derretidos que levavam a uma piscina de água salgada. Ao lado da piscina, encontrou uma tartaruga de cerâmica, com olhos vazios que pareciam absorver a luz da lua. Eita, calma. Alice percebeu que o parque de diversões era um reflexo de suas próprias escolhas trágicas. A noite se tornou mais densa quando Alice, consumida pela tristeza, decidiu enfrentar seus medos e mergulhou na piscina de água salgada. Cada gota parecia absorver sua dor, mas algo sinistro se escondia nas sombras. A água se agitou, revelando um abismo que sugava tudo, levando consigo as memórias e arrependimentos de Alice. Que lindo! Ao emergir, Alice se encontrava em um lugar desolado, onde a tristeza era palpável. A tartaruga, agora quebrada, jazia ao lado dela. O parque de diversões havia desaparecido, deixando apenas a sensação de perda e desespero. Caralho! Alice compreendeu que a busca por respostas a levou a um abismo emocional, onde suas escolhas a condenaram a uma eternidade de tristeza. A noite, antes cheia de suspense, terror e drama, agora se tornara um eterno pesadelo para a alma atormentada de Alice. Caralho! Acabou! Porra! Alice se fodeu muito! Tadinha, mano! Nossa, caralho! Isso é ser jovem indie! Mano, demais! Bad ending! Nossa, mano! Sofreu muito! Caralho, que triste! Não, agora a gente tem que, usando as mesmas coisas, uma história alegre, cheia de piadas incríveis. Divertida e engraçada demais. Agora, vamos deixar agora as mesmas coisas, agora muito legal. Olha lá. Incríveis, incríveis. Tente não rir agora, hein? Puta, agora fodeu, mano. Vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer nessa história? Usando as mesmas coisas. Era uma vez, no animado vilarejo de Risonópolis, onde a alegria e as risadas eram uma moeda corrente. Ok? A tartaruga, era a estrela do parque de diversões local. Ela adorava se exibir. Especialmente quando fazia suas acrobacias radicais no escorregador de sabão. Certo dia, Houve uma apresentação especial no parque. Um grupo indie de músicos que tocavam instrumentos pouco convencionais, como panelas e colheres. Ok ficou tão empolgada com a música que decidiu formar sua própria banda. chamada Tartaruga e os Cascudos. Enquanto isso, um aviso surgiu no parque, proibida a entrada de cavalos. Parece que um grupo de equinos adorava apostar nas corridas locais. Causando um tumulto danado. A tartaruga, sempre curiosa, decidiu participar das apostas em cavalos. Mas só conseguiu escolher o vencedor depois que a corrida já tinha terminado. Para se refrescar, Ok correu até a barraca de picolés. O vendedor, um palhaço chamado Risonaldo, ofereceu-lhe um picolé de cera. Ok? Sem entender muito bem, deu uma mordida e percebeu que era um picolé de verdade. Apenas com uma aparência engraçada. Com o calor aumentando, todos correram para a piscina de água salgada. A tartaruga, apesar de sua natureza aquática, ficou meio indecisa. Será que eu corro o risco de virar uma tartaruga salgada? Pensou ela. Mas, corajosa como sempre, deu um mergulho e descobriu que a água salgada a deixava mais ágil e, surpreendentemente, com um senso de humor mais afiado. Enquanto todos se divertiam na piscina, alguém sugeriu a ideia de saltar de um trampolim sobre um abismo. A tartaruga, agora confiante e cheia de energia, aceitou o desafio. Com um salto espetacular, ela voou pelo ar, dando cambalhotas hilárias, e aterrissou suavemente no outro lado do abismo. Foi o ponto alto do dia e, sem dúvida, a tartaruga mais animada de Risonópolis. E assim, entre músicas indie, apostas inusitadas, picolés engraçados, mergulhos em água salgada e saltos radicais sobre abismo. O dia em Risonópolis foi repleto de alegria, risadas e momentos inesquecíveis. Ok? A tartaruga, provou que, mesmo em território proibido para cavalos, ela conseguia ser a estrela do parque. E assim, a pequena cidade continuou a ser o lugar mais divertido e animado do mundo. Ok, a tartaruga provou que, mesmo em território proibido para cavalos, ela conseguia ser a estrela do parque. Ela é uma tartaruga. O que que muda o lugar ser proibido para cavalos? Ai, caralho, esse aqui foi bom. Realmente foi engraçado. Realmente foi engraçado. Nossa, mano. E a banda, a banda indie? Nossa, eu rio um pouco, mano. Ah, peraí. Vamos ver se isso aqui... Tá certo isso? Tá, eu pedi pra criar uma história só com falas, que sejam só piadas, com as mesmas coisas. Ok, pessoal. Prepare-se para a apresentação do indie mais proibido do parque de diversões. O que é indie, afinal? Indie é impendente de bom gosto, meu caro. Agora, por favor, foco. A tartaruga vai fazer uma aposta nos cavalos. Uma tartaruga apostando em corridas de cavalos? Isso é lento demais, até pra ela. Calma, pessoal. O negócio é tão lento que os cavalos apostaram na tartaruga. E o vencedor ganha o picolé de cera. Picolé de cera? Isso é meio estranho. Não reclama. É só pra quem tem nervos de aço. Falando nisso, já viram a piscina de água salgada? É tão salgada que até as lágrimas pedem licença pra entrar. O que tá acontecendo? Acho que vou pular nessa piscina de uma vez. Será que tem fundo? Ah, tem sim. Fundo do poço. É qualquer coisa. Cuidado, não vire uma sereia indie, hein? Se eu virar sereia, vou para o abismo. Mas antes, me avise. Vai que o abismo está de férias. Ok, ok. Vou mandar um cartão postal do abismo. Comprei na lojinha indie. Proibida a entrada sem passagem pelo abismo. Tá mais fácil entrar no céu do que nesse abismo, hein? Pois é, lá no abismo só entra quem tem um bom senso de humor e um guarda-chuva. E se o guarda-chuva voar? Aí você está autorizado a pular de paraquedas diretamente para a terra do Indie Eterno. Essa história tá mais confusa que manual de instrução de brinquedo de parque de diversões. Mas é tão divertido quanto? Principalmente se você tiver um picolé de cera na mão. E se o picolé derreter? Aí você mergulha na piscina de água salgada e aproveita a tartaruga apostando nos cavalos. O resto é Indie. O que foi isso, mano? O que... O que foi isso? Tava... O resto é Indie. O Efebio, você podia criar para mim um toque de celular? Pablo, brigar pelo sem-bito. Pronto. Tá aí, pra você. Vai, usando essas mesmas coisas, o que eu posso mudar essa história? Crie uma história o quê? Com uma frase só. Será que... Será que... Será que ele consegue? Ok. Tartaruga, proibida de entrar na apresentação Indie do parque de diversões, fez uma aposta em cavalos enquanto saboreava um picolé de cera à beira da piscina de água salgada. Mas, de repente, a terra cedeu, levando tudo para um abismo desconhecido. É isso. Acabou. Romance. Um romance. Um romance. Coloquei, Crie uma história de romance. Linda demais. Que faça chorar. Vamos ver. Que faça chorar. Será que vai conseguir? Será que consegue? Ih, tem umas palavras difíceis aqui no meio, mano. Era uma vez em uma cidade costeira, onde o sol pintava o céu com tons de laranja e rosa durante o pôr do sol. Caralho, já tá lindo. Lá vivia Okamoto, um jovem tímido e apaixonado por música Indie. Caralho, Okamoto. Ele passava seus dias tocando violão em um pequeno bar local, sonhando em se apresentar para plateias maiores. Lindo, lindo. Um dia, durante uma apresentação, Okamoto notou uma presença especial na plateia. Uma jovem chamada tartaruga, conhecida assim pela sua paixão por proteger tartarugas marinhas em um projeto de conservação. Que lindo. Tartaruga era uma beleza exótica. Com olhos profundos como o oceano e uma aura de mistério que a cercava. Bonito, bonito. Após o show, Okamoto e tartaruga começaram a conversar. A conexão entre eles era instantânea. Como se suas almas estivessem dançando ao som da mesma melodia. Ele descobriu que ela era proibida para ele. Pois tartaruga estava noiva de um homem influente na cidade. Alguém que não entenderia a sintonia que ela compartilhava com Okamoto. Apesar do dilema, Okamoto e tartaruga continuaram a se encontrar secretamente. Eles se escondiam nas sombras do parque de diversões abandonado, onde as luzes brilhavam fracas. Mas a chama do amor entre eles queimava intensamente. Os dois compartilharam risos e confidências. Construindo uma história de amor que desafiava todas as probabilidades. Que lindo. Um dia, em um gesto ousado, Okamoto sugeriu uma aposta em cavalos no hipódromo local. É isso, mano. A ideia era arriscada. Mas a adrenalina do momento trouxe uma emoção única à história deles. Foda. Ganhar ou perder, o importante era estar juntos, muito romântico, vivendo cada momento intensamente. Foda. Num caloroso dia de verão, enquanto caminhavam pela praia, Okamoto comprou dois picolés de cera. Eles riram, fazendo caretas enquanto o sol derretia os picolés em suas mãos. Cada gota de doce melodia daquele momento se tornou uma lembrança eterna. Que bonito. Certa tarde, eles decidiram desafiar o convencional e mergulharam em uma piscina de água salgada à luz do luar. A água refletia o brilho das estrelas, testemunhando o amor proibido florescer em um mundo onde as regras eram desafiadas. Caralho, que lindo. No entanto, a história deles não estava destinada a ser uma jornada fácil. E por quê? A vida, como um abismo imprevisível, lançou um desafio inesperado. A notícia do romance clandestino de Okamoto e Tartaruga chegou aos ouvidos do noivo. Fudeu. Desencadeando uma série de eventos que ameaçavam separá-los. Ah, mas também esse amor proibido. A batalha entre o dever e o amor, a tradição e a paixão atingiu seu ápice quando Okamoto decidiu enfrentar o abismo para proteger o amor que construíram juntos. Em um gesto corajoso, ele confrontou o noivo de Tartaruga, disposto a lutar por seu amor proibido. Por quê? A história de Okamoto e Tartaruga é uma ode à coragem. A música indie que embalou seus corações e a promessa de que, às vezes, é preciso desafiar as convenções para alcançar a verdadeira felicidade. É isso. Neste conto de amor proibido, a jornada dos dois é uma lembrança de que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. mesmo que enfrentando um abismo aparentemente intransponível. Caralho, que bonita essa história. Que bonita, né, mano? Mais uma vez, incentivando a fazer coisa errada. Choraram, gente? Muito bonito, né? Eu mandei agora criar um poema usando essas coisas. Vamos ver. Num parque de diversões, a história se entrelaça, onde o indie da vida, a paixão desembaraça. Ela, uma tartaruga, rara e proibida flor, ele, apostando em cavalos, buscando o seu calor. Na apresentação da vida, como um doce picolé, derretem-se as barreiras, o amor a prevalecer. Ao redor da piscina de água salgada e brilhante, dançam juntos como ondas, num ritmo vibrante. Ela, de olhar profundo, um abismo de emoção, ele, perdido na imensidão dessa paixão. Entre risos e suspiros, um romance a florescer, cada momento, uma promessa de eterno amanhecer. No parque encantado, onde os sonhos se fundem, eles descobrem que o amor não se ilude. para apostar, é então. Aposta no coração, uma jogada certeira, como picolé de cera, derrete na fogueira. No abismo do sentimento, se entregam sem temor. Na piscina de água salgada, o amor é o condutor. Tartaruga e cavaleiro, unidos na jornada, um romance lindo demais, que faz o coração suspirar. E quando o sol se põe, no horizonte a se esconder, choram lágrimas doces de um amor a florescer. Proibida ou não, a paixão se fez verdadeira nesse parque de emoções onde o amor é a bandeira. Caralho, chato pra caralho. Chato pra caralho. Vamos trocar aqui as palavras, gente. Vamos colocar aqui. chato pra caralho, chato pra caralho, pior poema, não acabava nunca. Poema merda, mano, poema merda, porra. que contenha o que, gente? Que contenha o que? Fala aí, fala aí. Presunto, ratoeira, sete... Ah, guaxinim! Não, pera aí, agora o guaxinim vai ter que falar. Guaxinim, briga a produção de setenta há meses. Ó, guaxinim, o que a gente tá fazendo aqui? Me fala umas palavras, não só palavras, pode ser frases, pode ser uma cor, pode ser o nome de alguém, nome de alguma coisa, nome de um conceito, me fala aí. Eu vou mandar criar um negócio aqui, com as palavras que você falar. Fala as palavras separadinhas assim? Vamos ver, vamos ver. Dois caras numa bicicleta tentando levar meu celular. dois caras numa bicicleta tentando levar meu celular. Ok, o que mais? Isso aí é uma das coisas. Isso aí é uma das coisas. Isso aí é uma delas, fala mais coisas. Tá, 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 é uma delas. O que mais? Hum, outra, ok. pode falar conceito, uma frase, algum pensamento, uma palavra aleatória, um curso, churrasco, cervejinha, muito amor, mais coisa, pode mandar mais coisa. sei lá, qualquer curso de mágica, curso de mágica, mágica, mediano, ok. O que mais? O que mais? Ok, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais três, vai, mais três, guache, mais três coisas. Mediano, mediano, é, mais ou menos. vocês podem falar no chat também, se eu gosto de gostar de algum, pode refalar. Último dominador da arte de fazer, último dominador da arte de fazer trivela. Caralho, mano. Você tá mandando, você tá mandando umas coisas por extenso, assim, umas coisas específicas. É bom, é bom, porque eu não sei como que, como que vai ficar isso aqui. Mais dois, mais dois. Foi mal, mais um, mais um. Ah, tá. Pronto. Não, não, eu não vou tirar o ataque. Fala mais um, fala mais um. Tô escrevendo só, não, então tá, fala mais dois aí, fala mais dois, fala mais dois. Fala mais dois, pode ser uma coisa só. O peido não silencioso, ok, isso aqui vai ficar foda. mais uma coisa. Mais uma coisa, Guaxi. Quanto imaginação, muito bom, você tá muito bem. Não, você tá muito bom. Astrofísico que largou tudo pra jogar vôlei no Uberlândia Sport Club. Tá, astrofísico que largou tudo. Tá, então eu vou mandar aqui, ó, com tudo que você falou, Guaxi, pro chat GPT, cria uma história de amor adolescente que contenha dois caras numa bicicleta tentando levar meu celular. Tá, churrasco, cervejinha, muito amor, curso de mágica, mediano, último nome dominador da arte de fazer trivela, o peido não silencioso e astrofísico que largou tudo pra jogar vôlei no Uberlândia Sport Club. Tá, vamos ver. vamos ver. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Vou mandar a tia ler. Nossa, isso aqui vai ficar maluco, mano. no cair da tarde em uma pacata cidade, Luana pedalava sua bicicleta, apreciando a brisa suave enquanto ouvia sua playlist favorita. Dois rapazes, Pedro e Lucas, em uma bicicleta surrada, aproximaram-se com um sorriso travesso. Tá, HMM, passa o celular, exclamou Pedro, exibindo um celular já gasto. Luana, com um olhar astuto, surpreendeu-os. Churrasco e cervejinha lá em casa agora. topam, sugeriu. Desarmada pela audácia dos dois, a proposta inusitada fez com que o clima tenso se transformasse em risadas descontraídas. No quintal de Luana, ao redor da churrasqueira, o aroma de carne grelhada pairava no ar. Entre goles de cerveja, os três compartilhavam histórias engraçadas. Pedro e Lucas revelaram seu curso de mágica mediano, surpreendendo Luana com truques divertidos. Numa reviravolta, Pedro se autodenominou o último dominador da arte de fazer trivela, arrancando risadas e elogios. A noite seguiu animada, com o trio curtindo o mundo e descobrindo afinidades inusitadas. Eles iam assaltar ela. risadas, um peido não silencioso escapou de Lucas, gerando constrangimento seguido de mais risos. O incidente, ao invés de afastá-los, aproximou-os ainda mais. Que lindo! Eles iam assaltar ela. Eles iam assaltar ela. A amizade se transformou em algo mais profundo. No entanto, um novo desafio surgiu quando Pedro revelou ser um astrofísico que largou tudo para jogar vôlei no Uberlândia Esporte Clube. Luana, apesar da surpresa, apoiou a decisão. Pois entendia a paixão de Pedro pelo esporte. Juntos, enfrentaram as adversidades, equilibrando a vida acadêmica com os treinos exaustivos. No final, a história de amor adolescente de Luana. Pedro e Lucas floresceu de maneira única, desafiando convenções e mostrando que o verdadeiro amor pode surgir nos momentos mais inesperados. É isso, eles iam assaltar ela. Ai, caralho, mano. Iam assaltar ela, falou, churrasco e cervejinha lá em casa agora. Topa! Topa! Ele, ah, beleza, vamos lá. Eu assistiria, mano. Ai, mano. Oh, nossa. Oh, nossa, mano. Oh, eu adorei essa história. Você mandou as melhores coisas, Guaxi. Você mandou as melhores coisas, velho. Ai. Ele era o astrofísico, tio, amigão. Não, foi muito bom. Foi muito bom. Uh... Foi tudo que a gente viu. É, viveu ontem. A gente viveu isso aqui ontem. Verdade. É verdade, mano. Novela do Watchpad. Espera, eu mandei criar de novo. Eu mandei criar de novo. Ele cria quase a mesma coisa. Mas olha isso aqui. Numa ensolarada tarde de sábado, Amanda pedalava sua bicicleta em direção ao parque. Uhum. Com os fones de ouvido, ela cantarolava sua música favorita despreocupadamente. Dois garotos, Lucas e Gabriel, aproximaram-se sorrateiramente, planejando roubar seu celular. Tá. HMM. Churrasco depois desse assalto. Sussurrou Gabriel para Lucas, enquanto ajustavam as máscaras. Eita. No entanto, algo inusitado aconteceu. Amanda percebeu a movimentação, desviou-se habilmente e gritou. E? O que vocês pensam que estão fazendo? Ei, mudou. Plot. Surpresos e envergonhados, os dois rapazes desistiram do plano. Em vez de confronto, decidiram se juntar a Amanda para um churrasco improvisado no parque. Entre risadas e uma cervejinha, a tensão se transformou em algo inesperado. Amizade. Enquanto o sol se punha, o trio se divertia. Amanda, uma entusiasta do curso de mágica mediano, surpreendeu os rapazes com alguns truques. É o churras, mano. Lucas, o último dominador da arte de fazer trivela, impressionou com suas habilidades no futebol. Gabriel, por sua vez, soltou um peido não silencioso, provocando gargalhadas. No meio do grupo, surgiu uma química única. Amanda e Lucas compartilhavam risos e olhares que iam além da amizade. A noite continuou com histórias engraçadas e confidências, revelando a paixão de Lucas por astrofísica e o fato de ele ter largado tudo para jogar vôlei no Uberlândia Sport Club. Ao final da noite, sob o brilho das estrelas, Amanda e Lucas perceberam que algo especial estava acontecendo entre eles. O encontro inusitado resultou em muito mais do que uma bicicleta salva e um celular protegido. Era o começo de uma história de amor adolescente tão improvável quanto encantadora. Que lindo, mano. E o Gabriel... O Gabriel lá. Ele tá lá do lado, assim, ó. Tipo, só esperando alguma coisa. Ai, mano. O Gabriel vai se vingar. E o Gabriel lá, peidando. Ai, velho. Nossa, ô. Vamos ver esse aqui. Eu mandei criar de novo. Só que agora eu falei com vários plot twists incríveis. Vamos ver que plot twists eles vão colocar. Peidando. Plot twist é foda. Plot twist vai ser foda. Era um típico verão na pequena cidade de Uberlândia. Onde o sol escaldante pairava sobre a vida tranquila dos moradores. Marina. Uma adolescente apaixonada por aventuras e um tanto atrapalhada. Cruzou seu destino com o de Lucas. Um rapaz sonhador que trocara o curso de astrofísica pela paixão do vôlei no Uberlândia Esporte Clube. Numa tarde quente, Marina estava pedalando sua bicicleta quando dois caras suspeitos tentaram levar seu celular. Desesperada, ela gritou por socorro. E Lucas, que passava pelo local, não hesitou em intervir. Com um movimento rápido digno do seu título de último dominador da arte de fazer trivela. Ele chutou a bola que estava ao lado, acertando em cheio um dos ladrões. Deixando ambos escutados. Caralho, ele é muito foda. Tá. Hum. Valeu mesmo. Disse Marina. Impressionada com a destreza de Lucas. Esse incidente inesperado selou o início de uma improvável história de amor adolescente. Lindo. Para celebrar a vitória contra os ladrões, Marina e Lucas decidiram organizar um churrasco com seus amigos. Entre risadas, música animada e cervejinhas geladas. O peido vinho. A conexão entre eles cresceu rapidamente. No entanto, um dos amigos de Lucas, conhecido por seu curso de mágica mediano, resolveu surpreender a todos com truques malabarísticos. Eu não sei o que deu o que deu o pote, eu não sei. Transformando a tarde em um espetáculo inesquecível. Em meio à diversão, surgiu um momento constrangedor quando Lucas soltou um peido não silencioso. Arrancando gargalhadas de todos. Toda vez, mano. Surpreendentemente, esse incidente desajeitado apenas fortaleceu o vínculo entre Marina e Lucas, que passaram a encarar a vida com mais leveza. Por quê? A paixão entre os dois jovens florescia. Mas um obstáculo inesperado surgiu quando Lucas revelou seu sonho de infância de ser astrofísico. Marina, apesar de apoiá-lo, estava dividida entre seus sentimentos e a necessidade de aceitar a mudança em seus planos. O desfecho da história reservava o plot twist final. Mas não é pra avisar! Um gesto romântico. Lucas decidiu abrir mão do vôlei profissional para seguir seu antigo sonho de estudar astrofísica. Juntos, enfrentaram os desafios da vida acadêmica. Transformando-se em um casal inspirador que aprendeu a equilibrar o amor e os sonhos individuais. E assim, num cenário improvável que mesclou bicicletas, trivela, churrasco, cervejinha, amor, mágica, peidos não silenciosos e a surpreendente reviravolta de um astrofísico que se tornou jogador de vôlei. Marina e Lucas construíram uma história que transcendeu as expectativas de uma típica adolescência, mostrando que o verdadeiro amor é capaz de superar qualquer obstáculo. Por que que você listou? Por que que você listou isso? Bicicleta, trivela, churrasco, cervejinha, amor, mágica, peidos não silenciosos e a reviravolta de um astrofísico que se tornou jogador de vôlei. Nossa, mano, nossa, não dá. Eu falei com vários plot twists incríveis e não fez nada, mano. Não fez. Eu quero mais coisa, eu quero... Ai, mano, nossa, não dá não, fíusico. Ai. Ele avisou do plot, mano. Só teve um plot twist. Eu não sei como escrever pra fazer essa história ficar mais incrível ainda. Ai, mano, nossa, deu torto. Ah, peraí, então. Vamos ver. Boa, 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 boa. Coloquei de terror. Crio uma história de terror assustador. Com sustos e medo. Muito medo. E aí, tendo essas mesmas coisas. Vamos ver. Essa história é longa, viu? Caralho. De repente, dois vultos surgiram na escuridão. Também em uma bicicleta. O ar ficou tenso. E meu coração começou a acelerar quando percebi que eles se aproximavam rapidamente. Tá. Hum? O que vocês querem? Gaguejei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Os dois caras, com capuzes sombrios, sussurraram algo ininteligível e estenderam as mãos na minha direção, tentando arrancar meu celular. O medo tomou conta de mim. Mas a adrenalina me impulsionou a pedalar com toda a força, escapando por entre vielas estreitas, deixando os ladrões para trás. Eita. Ao chegar em casa, ainda tremendo, decidi relaxar um pouco. Chamei alguns amigos para um churrasco e cervejinhas, pensando que a companhia deles espantaria a atenção. Nos divertíamos, rindo e compartilhando histórias, mas algo no ar não estava certo. Um sentimento de desconforto pairava sobre a festa. Foi quando alguém mencionou um curso de mágica mediano que havia na cidade. Rimos da ideia de aprender truques para nos protegermos. Mas a conversa mudou rapidamente quando alguém falou sobre o último dominador da arte de fazer trivela. E... Uma atmosfera estranha envolveu o grupo, como se um presságio pairasse sobre nós. No meio das risadas nervosas, um estrondo ecoou pela noite. Um som gutural e desconhecido fez com que todos ficassem em silêncio. O que foi isso? Alguém perguntou. E a resposta veio na forma de um peido não silencioso que pareceu ecoar por toda a vizinhança. Risos nervosos preencheram o ar. Mas a atmosfera continuava sombria. Decidimos mudar o foco da conversa e falar sobre algo mais leve. Isso. Como o astrofísico que largou tudo para jogar vôlei no Uberlândia Esporte Clube. Que jeito sério aqui. No entanto, à medida que a noite avançava, uma sensação de inquietação persistia. Como se estivéssemos sendo observados por olhos invisíveis. Ei. No final da noite, cada um seguiu seu caminho para casa. Mas a escuridão havia se tornado mais densa. Envolvendo-nos como um manto sinistro. Ao me deitar na cama, ainda inquieto, percebi que algo estava errado. Ei. Uma presença invisível pairava no ar. E a sensação de medo se intensificava. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Uma sombra se materializou no canto do meu quarto. Caralho. Era o astrofísico. Agora transformado em uma figura sinistra. Com olhos vazios e um sorriso perturbador. Ele sussurrou palavras ininteligíveis sobre escolhas erradas e destinos entrelaçados. Caralho. Em um momento de pânico. Lembrei-me do curso de mágica mediano mencionado no churrasco. Importante. Desesperadamente. Tentei recordar alguns truques. Mas nada funcionava. A figura sinistra se aproximou. E o medo atingiu um ápice. A última coisa que ouvi foi o eco distante de uma trivela sendo chutada. Misturada com risos soturnos. O mundo desvaneceu em escuridão. E eu me tornei mais uma vítima da noite assustadora. Onde o inimaginável se mistura ao real. E o medo se esconde nos lugares mais improváveis. Acabou, gente. Ele morreu. Ele morreu de trivela. E de astrofísico. Nossa, ele morreu. Morreu. É ela, né? E eu estava andando. Dá pra saber. A pessoa morreu. De trivela. Nossa, mano. O astrofísico deu um chute de trivela. E ela se perdeu na escuridão. Entre as dimensões. A hora que o peido... Esse peido foi foda. O som gutural. De um peido ecoando pela vizinhança. Esse aqui foi forte demais. Eu adorei. Nossa, eu adorei muito. Nossa, mano. Cinema. Cinema, gente. Nossa. Oh, gostei. Nossa, esse aqui me derreteu, mano. Chega. Chega. Eu adorei as historinhas. Do Sheik GPT. As, as... Do Sheik GPT. Do Sheikki.